sem dúvida nenhuma a morte a gente não pode evitar é a única certeza que a gente tem nessa vida mas já que não deu pra fazer diferente já que não foi como a gente imaginava que a gente queria com o Paulo junto da gente eu acho que vale a pena a gente mandar toda a energia positiva todas as nossas orações pra família do Paulo sobretudo pra mãe do Paulo e a família que tratou a doença do Paulo com uma dignidade tremenda com respeito à dignidade dele aos fãs e hoje quando vocês viram toda a família chegando lá no hospital duas horas da tarde eles fizeram uma despedida à altura de uma grande estrela eles esperaram até o último batimento do coração esperaram até o último sinal a família do Paulo foi tão digna mas tão digna que é mesmo um grande artista um grande talento no palco esperando as luzes se apagarem e quando as luzes se apagaram a mesma família que desde pequenininho cuidou dele fez os planos e sempre vibrou pelo lugar que ele alcançou aquela mesma família ficou ali até as luzes do palco se apagarem pra ele então essa dignidade esse respeito que o Paulo foi tratado é o que nós temos de seguir de lição segundo o sim amém o